A revista Mood, no mês de março, festejou a sua 50ª edição. E ela festejou com convidados, autoridades, publicitários, patrocinadores. Em Campo Grande, foi uma festa belíssima. E ela se repetiu em outras cidades do nosso estado. Nós estivemos em Três Lagoas, Ponta Porã e Dourados. Legenda Adriana Zanotto Estou aqui com Marta Albuquerque e Daniel Albuquerque, proprietários da revista Mood Life, a nova edição que já está no número 52 para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Nesse mês de março, nós estivemos divulgando a revista em pontos de venda estratégicos para o nosso estado. Marta. Nós divulgamos, lançamos na realidade a Mood em Três Lagoas, em Ponta Porã e em Dourados. E relançamos a Mood no novo formato em Campo Grande. Uma nova editoração, com novas sessões, ela muito mais cool, muito mais leve e com muito mais vontade de acertar. Bom, o conteúdo da nova Mood Life, vocês vão sentir desde o primeiro momento que vocês abrirem. E o diretor que está ao meu lado, que é irmão da Marta, o Daniel, ele tem uma proposta muito especial. Ele já tem planos futuros para a revista no nosso estado. Então, o maior diferencial da revista, a partir da edição 50, que foi do mês de março, é a parceria com o programa da Sônia Caldarte, com o SBT, que é a nossa parceira. E a proposta da Mood é levar ela para todos os cantos do nosso estado. Com 5 mil exemplares auditados, pretendemos ainda no mês, já no mês de abril, próximo agora, fazer o lançamento da revista em outras cidades do nosso estado, para que a Mood realmente seja a revista de Mato Grosso do Sul. Bom, graças a eles, eu consegui realizar o meu sonho. Vocês estão vendo o encarte dos moldes, dos nossos artesanatos, que eu sempre digo, por isso que a gente combina bem, nós três. Porque tudo que a gente ensina e passa, tem que ser completo. E a revista Mood Life veio complementar um sonho meu. E nessa parceria, nós vamos cada vez mais crescer e levar para você tudo de bom. Que uma revista que não é só para ser lida nos consultórios, é para ser adquirida mesmo. E falando nisso, Marta, eu já vou contar uma coisa. A partir de junho, você que mora em qualquer lugar que enxerga o nosso programa do cenário feminino, não importa se é só no Brasil, se é no exterior, você também pode assinar a nossa Mood Life. Com certeza. Todas as pessoas vão achar na revista e no site da revista, o endereço onde você vai poder pedir a sua Mood, você vai poder assinar a sua Mood, porque a Mood tem uma proposta nova de mostrar o Mato Grosso do Sul, não só para o Sul Mato Grossense, mas levar o nosso Estado para todo brasileiro que quiser ler a Mood Life, que quiser saber do nosso Estado. Nós queremos divulgar o Mato Grosso do Sul primeiro para o Sul Mato Grossense e depois, se possível, para todo o Brasil. Mato Grosso do Sul 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 Mato Gros A revista está com conteúdo maravilhoso e você pode colecionar. Tem uma capa que é edição limitada, mas se você quiser saber mais, ligue para a revista Mood mesmo e tire mais informações. E você que está em todo o nosso estado, pode agora, com esses três pontos de venda, adquirir a sua revista Mood e colecionar as nossas receitas e os moldes dos nossos artesanatos. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. E no sábado que vem tem mais coisa boa para você. Um beijo grande e bom final de semana.